Boa noite, Caion. Boa noite, meu amigo querido. E aí, como é que tá as coisas? Tá tudo bem com você? É. Graças a Deus. Não tá ótimo. Tudo bem, tudo em paz comigo e com os nossos amigos aqui. É isso aí. No YouTube, só consigo ver daqui o YouTube, você que tem uma visão geral. Eu tô vendo todo mundo aqui. Mas vou botar o YouTube pra você, bota aí o YouTube pra você. Aí, lê, ó. Eu tô, eu tô aqui, eu tô vendo aqui no meu laptop. Ah, lê, que bonitinho. Eu tô aqui no geral, né, meu. O Moçadinho tá aí firme, Caion. Tá aqui. Tá demais. Quem entrou, vai botando o seu dedinho. Isso, likezinho. Cheguei. Vai fazendo a ergometria. A ergometria. É isso aí. Fofo demais. Fofo demais. Isso. Chega lá e bota o dedinho dizendo, fofo demais. Fofo demais. Ó, temos o YouTube, temos o Instagram, temos o Facebook, temos o Twitch, temos tudo. E temos o portal CaioFar.net. Temos o portal CaioFar. Podemos dar uma chegadinha lá, Caio? Vamos. Vamos, é agora. Aí, ó. Portal CaioFar.net. Você já deu a dica aqui mais cedo, ó. É só clicar aqui no chat online. Tá o vivaço aqui. Você cai no colo do bravo. Eu recebi, enquanto estava na devocional, eu vou abrir o programa com uma pergunta que eu recebi exatamente agora, às 10h20 da noite. Um garoto mandou aqui. Inclusive, eu queria que ele mandasse pra gente. Nós vamos falar a pergunta. A pergunta dele é uma pergunta clássica, mas é uma pergunta legal. e falar pra ele o seguinte, pra ele mandar aqui no chat online de novo, que a gente tá mostrando com o Mousel, eu quero a idade dele, a idade do pai, a idade da mãe e o tempo de casado deles. Não tô dando spoiler, não, Caio. Não tô dando spoiler, não. Não, não, não tá dando. Eu sei que você vai pedir isso na hora que você vai responder. Eu não sei qual é a pergunta, mas essa anamnese é fundamental, né? Fica a surpresinha da anamnese. Ele tem que falar, esses dados são muito importantes, pra que você possa... bombar na sua resposta. É, dão uma resposta com significado e propriedade pra ele, né? Maravilha, Bruno. Vamos lá, então. Seguindo, então, o portal CaioFabio.net, a gente tem todos os links importantes aqui, tudo o que você precisar tá aqui. Você pode perguntar pro CaioFabio.net também. Eu escrevo aqui, ó, Jesus. Ó, vou escrever Jesus aqui no portal CaioFabio.net. Clicou aqui, entrou. Olha o que vai acontecer. 5.299 ocorrências para a palavra Jesus. Olha que beleza. Então tá aí, ó, se você quiser pesquisar. Pesquisa tudo no CaioFabio.net. É, tá tudo aqui. Então, assim, como o portal CaioFabio.net é tudo que você precisa, tem também aqui, ó, o CaioFabio exclusivo, que é o que você tem falado muito, Caião. Vamos falar rapidinho do CaioFabio exclusivo. Vamos, vamos. Pesquisa aqui, né? Entrou. Aí você tá aí mostrando pra galera. Todos os cursos aqui disponíveis pra galera. Isso. Tem todos aí. Eu quero que todo mundo faça todos os cursos. Cada um é livre pra escolher, independentemente da minha sugestão, é claro. Mas eu quero muito que você, em podendo, comece pelo Reconexões, que são 200 aulas de 10 minutos, que começam literalmente antes do Gênesis. E vão até depois do Apocalipse. Exatamente. Eu gostaria que você fizesse, tá bom? Entra aí, faça pra tudo explicar. Beleza. Então, vamos continuar. A gente saiu, opa, voltando aqui. A gente saiu do Carvalho exclusivo. Vamos pra contribuição, Caião. Também é muito importante. A gente clica aqui na contribuição. Aparece essa telinha branca com esse ícone. Você clica no ícone. São quatro alternativas pra você ajudar. A primeira delas é Depósito de Transcendência Bancária, Santander, Banco do Brasil. Duas contas pra você. Você clica na bolinha, clica em continuar, tá lá dentro. Abaixo, a gente tem todos os cartões de crédito. Você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única. Ok? Todas as bandeiras disponíveis. É da Cielo, Caião. Olha que beleza. E abaixo, a gente tem o PagSeguro. Vai lá, manda bala, clica na bolinha, clica em continuar, tá lá dentro. E abaixo do PagSeguro, a gente tem o Paypal. Quem não mora no Brasil tem que jogar onde, Caião? No Paypal, Futebol Clube. No Paypal. Clicou na bolinha, clicou em continuar. É. É como você disse, você tá pagando gasolina. Vem mais barata do que aqui. Vem mais barata que a gente. Então, salva lá. Ajuda a gente, ajude a vender TV, porque toda a sua contribuição é pra tudo voltar pra você. Você tá contribuindo pra que tudo volte, volte em todas as plataformas e volte pra muitas outras pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Instagram, jogo rápido do Caião. Vamos seguir. Caião, Instagram. Você corujando o Instagram na sua bolinha magnética. Tá tudo certo. Olha aí. Vai lá. Aqui, já tem na cabeça uma frasezinha aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se é isso mesmo. Atualizei. Vamos lá. Tá ao vivo no Insta. É isso mesmo. Olha a frasezinha aí. Vamos lá. Aqui. O conceito clássico de sanidade é fazer sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Mas esse é o conceito clássico, né? É o conceito clássico. Claro. Esse conceito não é meu. Me precede. Há quem diga que faz parte de uma declaração de Einstein. Mas seja de quem seja, a expressão que coloca a insanidade e esse repetir da mesma coisa sempre esperando que você pule de cabeça e não se arrebente. É a insanidade suprema. Esse é o conceito clássico de insanidade, que é fazer sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. É uma coisa maluca, né? Mas tem gente que pensa assim. A vida inteira faz a mesma coisa. É. E aí eu pensei que dessa vez ia ser diferente. Pelo amor de Deus! Que é isso? Você vem fazendo a mesma coisa há quanto tempo? Me fala aqui. Há quanto tempo? Esperando um resultado diferente e se choca quando a mesma idiotice se repete. Há quanto tempo? Pare com isso. E ouça a mensagem que hoje foi falada aqui a respeito dessa possibilidade de você ser transformado pela renovação da sua vida, pelo movimento, pela regeneração, pela reconsciência de tudo e pelos ressignificados que são graça de Deus para nós também. Então, por favor, preste atenção no que eu falei antes e partilhe. Você vai ver como isso salva a gente da insanidade. É isso aí. É fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. Caião, isso sem contar daquela turma do comigo não vai acontecer. Não tem essa turma? Tem o pessoal que é assim, tem essa malandragem. Todo mundo se ferra fazendo aquela coisa. Ele acha que com ele não vai ser assim. Porque todo mundo antes, na história da humanidade, era idiota. Ele é o primeiro espécime inteligente. Isso. Ele é uma exceção. Ele tem uma sorte maior do que qualquer azar, do que qualquer lei da física. ele tem a capacidade de transgredir as leis físicas, porque ele tem uma bolha dimensional onde ele existe. Imagina o nível da alucinação desses amigos e amigas. É. Isso é uma insanidade também, não é, Caio? Isso não é uma insanidade. Esse comigo não é uma insanidade. Essa é a suprema quando se trata de fazer o absurdo e achar que nós somos a exceção cósmica. É, a exceção cósmica. Pula do pináculo do templo, mas com você nada de ruim vai acontecer. Não, comigo não vai acontecer. Aconteceu com todos, menos comigo. É, menos comigo. Como aquele empresário que me falou há 30 anos atrás, reverendo, eu fiz a confissão positiva, e então eu confessei, eu declarei, eu gritei, eu pulei e eu me estrepei. Aí eu falei, bom, meu irmão, tá tudo explicado, até com rima. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, a gente, você fez rima da miséria, da desgraça, mas foi isso aí.